Música Não, nós prometemos não chorar Talvez seja a última vez que tomamos um choque juntos E talvez seja a última vez que nos vimos Portanto, procure segurar a franga Não chore, não chore Lembre-se que estamos num barco E estão todos nos olhando Ah, Rose, Rose, Rose Você lembra, Rose? Que que é, amor? Você lembra do dia que nos conhecemos? Eu lembro Ah, era uma manhã ensolarada Era, amor? Você estava linda, Rose Você estava linda com aquela tua cueca de copinho Pegando bronze esperto lá na praia de Coca-Cola Que que é? Que que é? Foi um dia inesquecível Foi, amor? Foi um dia inesquecível Foi Mas tudo isso já passou Já passou Agora deixe de frescura Deixe de frescura Devemos nos separar agora Devemos seguir cada um para o seu lado sem nenhuma mágoa O nosso amor, Rose Ah, o nosso amor se transformou em uma rotina Em apenas uma rotina E o amor não é isso, Rose O que é, então? O amor tem que ser alimentado todos os dias com coisas grandes Isso não é do caso Não sei Você sabe, Rose Você sabe por tua culpa estamos aqui Não sei Rose 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 O que? O seu choque, Rose O que? O seu choque está esquentado Tony 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 Eu já estou perdendo a paciência com você Calha a boca Calha a boca Engula esse choro Engula esse choro Isso não é amor, Rose Isso é uma morrote Eu tenho que partir agora Foi bom Foi bom enquanto eu Mas agora eu tenho que ir Eu te amo, gente Adeus 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 Vem pagar conta, Odinai Eu estou grávida Volta, Odinai Zerg Vem pagar conta, Odinai É só dá dinheiro, amor E aí